Salve, salve galera mito! Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2020, mais um vídeo aqui de táticas do canal E hoje galera, atendendo os pedidos, nós vamos fazer então a tática com o Lester pessoal, timaço aqui do jogo Pra você que está acompanhando, deixa aquele like, tira a mão do pingolim, compartilhe com a galera e mande também o seu comentário por aqui Nossa série de táticas voltando aqui pro canal, com um time aqui pessoal, que é um time dos mais legais do jogo, o grande Lester É aquele tipo de time né, que se a galera vier me perguntar, Marcão, qual time eu jogo pra eu evoluir como jogador de PES? É um dos times que eu recomendaria muito galera, é o Lester, por quê? Um time que não é muito fraco né, não é um time que chega a ser fraco, mas também não é um time bombadaço É um time que tem ali suas armas, tem seus bons jogadores, mas é um time também que se o cara não for bom no braço Não vai conseguir ter muito sucesso galera, mas é um time muito legal, por ser um time leve, por ter bons jogadores né O Vard no ataque é o grande nome da equipe e é um time também muito veloz né galera Então vamos falar então desse Lester aqui, eu acho assim galera, na minha opinião as melhores táticas com o Lester são o 4-4-2 ou o 4-3-3 Pessoal, vocês podem ver aqui que a minha tática aqui na verdade ela é um 4-2-2-2, mas na verdade ela pode virar um 4-3-3 pessoal Começando então pela zaga aqui atrás, o goleiro Schmeichel é um goleiraço, puta de um goleiro aqui Um dos melhores goleiros do jogo né, não tem um overall tão absurdo, mas em campo joga muito bem E a dupla de zaga, Soyuku e também o Evans galera, é uma dupla de zaga mediana né pessoal Não chegam a ser assim ruins de bola né, o Turco aqui, vocês podem ver que tem bastante contato físico E no mano a mano é um bom jogador e não é tão ruim também na velocidade Ele tem 75 de velocidade, ou seja, é um bom zagueiro né, é o que eu tô falando galera Se você for bom no braço, esse cara na tua mão vira um bom zagueiro Se você não for um cara tão bem na zaga, você vai passar nervoso Mas é preciso insistir galera, insiste, joga, joga, joga com esse time aqui Até você entender como é que funciona, até você conhecer bem os jogadores Que eu tenho certeza que vai virar um ótimo time aí na tua mão Do lado do Turco temos aqui o Evans galera, que também é um bom zagueiro né O Evans já é um zagueiro bem mais lento, bem mais pesadão Mais focado o que? No mano a mano galera Tem 87 de agressividade, 85 no desarme, 86 de talento defensivo É aquele zagueirão mais pesado né Ele tem também espírito guerreiro e liderança galera Interceptação, afastamento acrobático, marcação individual Ou seja, tem tudo que um zagueiro bom precisa né O Soioku aqui, ele tem espírito guerreiro e liderança Mesma coisa galera, os dois zagueiros tem realmente todas as armas aí Pra um bom zagueiro E o detalhe legal aqui do Leicester pessoal É que é um time que nós vamos jogar com dois laterais Aqui no Leicester não vai ter aquele negócio de jogar com três zagueiros um lateral Ah Marcão, mas eu queria Bom, você pode até pôr velho, pode pôr Mas saiba que o Leicester é uma equipe que oferece o jogo né É um time galera, que ele tem uma postura agressiva Então se você ficar meio que retrancando Jogando muito com um time pesadão Pondo o zagueiro, travando o volante É um time que você vai acabar perdendo muito da característica dele Que é de ir pra cima mesmo cara É aquele futebol alegria né meu amigo Vai pra cima e vai que vai É um time que joga muito agressivamente Então você ganha muito assim com os dois laterais Tanto o Tio é o contra quanto o Ricardo Pereira O português aqui pessoal é o jogadoraço O Ricardo Pereira não é bombado em termos de número Mas em campo ele rende muito bem Jogador que toca bem a bola, tem boa velocidade E também tem uma boa marcação E o Shewell é um jogador mais do contra-ataque, da velocidade É um lateral que eu gosto muito galera Tem uma parte física muito boa também E tem desarme ali como uma característica defensiva Mas ele é mais leve né Um lateral mais leve É mais pra ir pra cima mesmo Você perceba que ele tem passe de primeira Cruzamento preciso Interceptação Também tem afastamento acrobático ali Que são boas características ali Nos talentos dele E é uma dupla que vai fazer muito bem né Esse corredor tanto do lado direito Quanto do lado esquerdo galera Claro, toda vez que a gente joga com dois laterais Tem que tomar muito cuidado Pro contra-ataque do adversário Então não exagere muito na subida deles tá pessoal Não vai muito aqui pra cima não Porque se você erra um passe por aqui O cara vem nas suas costas bonito né Então tomem bastante cuidado com isso Mas é um time tão legal pessoal Que mesmo quando isso acontece A gente ainda tem proteção Tanto no meio campo E também os próprios laterais Tem velocidade pra voltar e ajudar na marcação Falando do meio campo galera A duplinha de marcação aqui é sensacional O NDD e o Tielemans são dois jogadoraços O NDD é um dos melhores jogadores volantes do jogo pessoal Não é um cara que tem grife Não é um cara assim muito falado Mas é um jogador que em campo rende muito bem Tem impulsão, resistência 88 Toque de bola dele é bom também Então é um cara que tecnicamente é top E também é excelente na marcação Percebam ali que ele tem marcação individual E também interceptação galera E o Tielemans é um jogador belga É um jogador meia versátil Ou seja, é um jogador que preenche os espaços do campo E ele também tecnicamente é muito bom jogador pessoal Toca bem a bola Um cara que até bate falta Tem resistência Defensivamente Ele parece que não é bom galera Mas por causa dessa característica dele De jogador móvel De meia versátil Ele preenche tão bem os espaços do campo Que ele também acaba ajudando muito bem Na parte de marcação Aqui nas habilidades Percebam que ele tem espírito guerreiro E interceptação Coisas que ajudam muito na marcação E ele também tem passo de primeira Passo da medida Ou seja, é um meio campo que mistura muito bem Velocidade, marcação E também técnica né galera É um time do Leicester É muito legal por conta disso né Tem armas Muito boas aqui em todas as regiões Do campo E tratando aqui de meio campo mais ofensivo A gente tem Madson E Ayoso Pérez galera O Madson 82 de overall Eu não sei dizer pessoal Mas eu acho que o Madson Ele até subiu de overall aí Nas últimas DLC da Konami né Eu não me lembro dele ter um overall tão bom assim Mas ele é um jogador muito top De meia atacante tá galera Ele tem um toque de bola muito bom Tecnicamente ele é razoável E também é um cara que bate muito bem falta né Uma arma muito boa Aqui no time do Leicester Nas cobranças de falta Percebam aqui que ele tem passe de primeira E passe da medida E ele também tem malícia né Cava bastante falta ali Na entrada da área Então é um jogador muito inteligente Taticamente galera Tem 23 anos aí Pra quem curte o Master League É um jogadoraço O Madson E do lado direito pessoal De meia lateral direito Aqui eu acho que tá O grande pulo do gato Desse time do Leicester Porque o Ayuso Pérez é o cara responsável Por transformar o 4-2-2-2 Num 4-3-3 galera Simplesmente Porque ele atuando de meia lateral Ele também é jogador De infiltração pessoal Ou seja Ele aparece muito por aqui Ele aparece muito no ataque E vocês vão perceber que Em campo Muitas vezes vai parecer realmente Que você tá num 4-3-3 Quando você tem a posse de bola No ataque E quando você perder a bola Você vai perceber Que ele vai recuar um pouquinho aqui De meia lateral direito pessoal O Ayuso Pérez Além de ser um cara Que faz bastante gol Ele tem 79 de finalização Ele também é um jogador Muito inteligente Pra quem acompanha Acompanha aqui A Master League no canal Atualmente eu já não tô mais usando O Ayuso Pérez Porque ele envelheceu Mas lá no início Ele era o grande jogador Do time do Newcastle E aqui no caso Ele tá no Leicester Mas lá na minha Master League Ele tava no Newcastle Tá galera Mas ele foi um dos grandes jogadores Do time Muito inteligente Toca bem a bola Dá assistência E é um jogador Que tem também Boas características Aqui ó Passe profundidade Chute de primeira Finalização acrobática Toque de calcanhar Então é um cara top Também Pra distribuir o jogo E ofensivamente É muito bom galera E tratando aqui então Da dupla de ataque Nós temos aqui Pela esquerda O Gray Que é o cara Realmente ali Do contra-ataque É o cara que enche o saco Da marcação Nas costas do lateral O Gray galera Bombadaço na velocidade Tecnicamente Eu nem acho ele assim Um cara tão bom Ele é um cara Que não toca bem a bola Ele não tem o bom Jogo de corpo Mas ele ajuda muito O time na parte De velocidade E de contra-ataque Tá galera Ele realmente No mano a mano Se você Aprender a jogar Com ele Você vai ver Que é um jogador Que dá pra dar Um caldo muito bom Ofensivamente No time E ele também Aqui nas características Especiais Tem finalização acrobática Que não serve Pra muita coisa Galera Mas percebam Que ele é um jogador Que tem equilíbrio Tem resistência Então ele não é um cara assim Pra se jogar fora Apesar de não ser bom No toque de bola Jogador bem legal Pessoal Tá aqui no time Mais pra puxar Contra-ataque mesmo E no centroavante Aqui temos o Vard Que dispensa comentários O Vard continua Jogando muita bola Aqui no jogo Finalização 87 Galera Tem velocidade Infelizmente O Vard perdeu Muito de resistência Ultimamente Nos outros jogos Ele era até 90 De resistência Hoje ele tá 80 Não tá tão ruim Assim Mas já foi melhor E continua sendo O craque do time O Vard Tem espírito guerreiro É especialista em pênalti Chuta de primeira Isso ajuda muito ele Na parte de finalização Então é um goleador nato O Vard lá na frente No campinho Galera Nós vamos jogar Então de contra-ataque Passe curto Área de ataque ampla Manter formação E alcance do apoio No 5 E na defensiva Nós vamos jogar De retranca Dois laterais Tem que tomar cuidado Atrás Meio campo Tradicional Linha defensiva No 5 E a densidade Lá no 7 Tá galera Aqui nas instruções Avançadas Nós vamos jogar De pivô contra-ataque Com o Vard E de pressão De pressão Opa Eu coloquei errado aqui Pivô contra-ataque No Vard E lateral Avançado Tá galera Lateral avançado Por quê? Protege as laterais Enquanto um lateral Sobe O outro Fica ali Pra segurar Na marcação Então Time bem legal Pessoal Time muito bom Pra desenvolver Pra uma Master League Online também Pega muita gente De calça curta E o Leicester É um time Bem legal Então é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido Pra quem pediu A tática do Leicester Tá aí então E tamo junto Valeu galera Um abração Vida longa Footrock Valeu Fui Tchau